E aí galera que me acompanha aí no canal Japa Rico e outras partes do mundo, a gente está agora na Chinatown aqui em Toronto E aqui vocês podem ver aquele símbolo do portão aí dos dragões, dragões, dragões que falam em português Então aí tem os dois dragões e agora a gente, vamos dar uma olhada aqui em volta, então vamos lá É, não sei o que eu posso ver, é, can you show like a part, like just the front, a part, like the front store É, come, we're gonna... É, vamos ver o que que tem por aí, a gente está dando uma olhada e vamos ver, né, se tem algo interessante Tipo aqui tem uma loja que vende várias frutas Então, there is a shop that sells like fruit Então tem uma loja que vende frutas E pra cá Que mais Da hora aqui, né, até Tem uma loja que vende coisas preciosas, assim, tipo, bijuterias, essas coisas, é, joias E... Are you catching the stars? Ok So... Aqui tem uma loja de, um restaurante de noodles E aqui tem um negócio de macarrão E pra lá é o trem, é o trem, ó Tem o trem andando aquele... Trem da... Trem na rua What's the name of that thing? Streetcar? Streetcar, yeah Então é pra lá, gente, é o streetcar, tá E... Agora vamos dar mais uma andada pra cá Ah, achei um negócio que Tem lá no... Em Hong Kong também Let's take a look at that So... Então, gente, pra lá naquela outra parte da rua Tem uma de Seng Ramen Que em Hong Kong é bem famoso aquilo lá Tá? Did you take it? Alright, so... Ah... E pra cá, o que tem mais pra cá? Legal aqui, né? Toronto, é a primeira vez que eu venho Tipo, Toronto eu já vim várias vezes Mas aqui na Chinatown eu acho que é a primeira ou segunda? Não, segunda na verdade Segunda vez que eu venho aqui pra... Pra essa parte da Chinatown em Toronto O que mais? Ó, tem uns pães aqui Tem uns pães chineses Ó, pra cá é Dim Sum Dim Sum É, é Hong Kong É, é Hong Kong É, é de Hong Kong, né? Comida de Hong Kong aí Então, é isso aí, gente É, vocês acham que deram pra vocês ter uma ideia aqui De como é a Chinatown aqui de Toronto Então, é isso aí, gente Até mais